O brabo tem nome, Romulo e Chavuzo Tá bom assim, ou tu quer mais beber? Ativei o modo foda, se a putaria me aguarda Se esse fosse bom, eu ainda namorava Malditaria e me ligar de madrugada Se arrepender, me quer dar uma sentada Entra novinha vai começar a sequência de socatã O catucã, o catucã, o catucã, o catucã Só catucada forte e ela pedindo reação Ela tá viciada na pegada do ladrão E na batida, o tabu tem nome, Romulo e Chavuzo É sucesso, é mano, DJ Ativei o modo foda, se a putaria me aguarda Se esse fosse bom, eu ainda namorava Malditaria e me ligar de madrugada Se arrepender, me quer dar uma sentada Entra novinha vai começar a sequência de socatã Entra novinha vai começar a sequência de socatã O catucã, o catucã, o catucã, o catucã Só catucada forte e ela pedindo reação Ela tá viciada na pegada do ladrão O catucano, o catucano, O catucano, o catucano E na batida, o tabu tem nome, Romulo e Chavuzo O bravo tem nome